O caminhão Iveco pegou fogo quando o motorista se aproximava da ponte do Rio Santana entre Renascença e Vitorino pela PR-280. Populares auxiliaram o motorista no combate às chamas e chamaram a equipe dos bombeiros de Francisco Beltrão. Quando eles chegaram, o fogo já havia sido controlado e o trabalho foi de rescaldo e espalhamento de cal na pista que estava com bastante óleo. As causas do incêndio não foram informadas. Ninguém ficou ferido. O trânsito ficou interrompido por aproximadamente uma hora e longas filas se formaram nos dois sentidos da via.